Música Olha o Siri Olha o Sirizinho O Sirizinho tava com saudade A coelha vai chegar logo Feliz ano novo Sirizinho Feliz ano novo A coelha vai chegar logo Chega ou não chega Ó galera ele só quer um pouquinho de carinho Que a gente nota ele parece Notou ele ó, ele vai embora Correia? Tão ou não tão? Vixe as correias de meu filho Tá faltando né Tá ou não tá? Tá não cara lambida Vai 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 Taca a cara Taca a cara Feia Tá bom? Eita forró da fera Vai Vai Vai! Fala ou não faz? Não faz! E é Francisco que seu fiel escudeiro aqui. Vai! Esse é o sonado do nordestino. Tocando safona e o fiel escudeiro escutando. Só tinha essa. Tem mais não. Vai! Chama! Tem que botar as correias. Tem que botar as correias. Tem que botar as correias. Essa aqui não está chamada não. Estão lá? Estão lá? Estão não, cara Lambi. Quando? Quando botar as correias você vai ficar mais feliz. Eu vou! Eu vou! Vai! Vai! É boa? É boa primeiro. Para sentar? Não que eu vim. Eu tenho que estar braiado. É. Toca aquela. Francisco está feliz. Vai! 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 Aqui tá bom primeiro. Tá bom primeiro... Tá sanfona boa da féru né... Alô eu MAYBELA na sua casa de Alamera Agora você for tocar nela eu levo pra ela. MeSA nesse parafuso e probablyle ele levar lá. Levo na hora! La mayBELA não leva para a Cala Nela. Uh! Pra minha casa. minha casa. Diz uma coisa, vai trazer as correias quando? 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 As correias daqui, você vai trazer quando? Quando chegar. É nova, não é? Novas eras. Nossa, aqui já está se culminar aqui, ó. Foi meu filho que cozeu. Foi eu cozei essa aqui, ó. Olha, ele cozeu aqui, galera, ó. Onde ele cozeu. Foi com agulha, que eu cozinho. Onde ele cozeu, ó. Olha, não tem, não tem nada no mundo que diz coze isso daqui, que diz costure, cara. É. Galera. Cozer é costurar, não é, Francisco? Espera, tira a mão aqui. Costurar, não é, Alain? Tira a mão, cara, não é, Alain? Aqui, ó. Cozer é costurar, não é, Alain? Olha o que ele fez, Alain? Eita, e ele? Meu filho sabe costurar. É novela, Alain? É ou não é? Vai. Tá, cara, cara, tá, cara, cara, feia. Negro de chiquinho. Tá, cara, cara, tá, cara, feia. Miguel, Miguelete, vai. É, Miguelete, tá bom? Boa. É, Miguelete, vai. Vamos falar amanhã que o evento quer. Vamos dar e vamos passar no ar. Vamos, Manu, vamos. Você fica aqui, olha, para nós ir. Fica aqui, olha. Já está mais cara, né? Mas vamos ver. Vamos, Manu, vamos. Vamos ver, para nós ir amanhã. não vou não rapaz não tu como juiz do cabo faz tanta pergunta que o cabo chega meio doido vamos de todo jeito né vamos vamos não rapaz eu tô querendo ir ali buscar a cinza você me ajuda aonde lá em paulo mas você não vai andando não rapaz bora marreu vou não você não vou nada tu só vai sentado no trator rapaz é só para você segurar o saco não vai trabalhar não você você tá fazendo o que hoje tocando eu vou levar no trator não bora lá rapaz só tinha essa meu filho agora galera eu nunca vi um cabo mais rindo de fogo do que esse cabo não nunca vi um cabo mais rindo de fogo do que francisco só ir lá é só buscar um saco de cinza cara ele não vai nem se esforçar e é centrado no trator rapaz sentado a inventa que tá com as pernas doendo que tá tocando sanfona aí é bom é bom uma parceria de um cabo desse você tá doido de mim toque mas toque não 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 muda de regi muda ela me viaça uma fonte e me viaja vem bora lá me ajudar francisco oi bora me ajudar mas eu não vou não bora rapaz tu vai só sentado eu vou não não quer ir de jeito nenhum cara eu venho logo rapaz galera parece que ele diz não é para fazer charme cara e para socorro ó que benção tinha um já vem ó é ó que benção eu pedi para francisco me ajudar ali, nós buscar uma cinza e ele disse não. Não, mas agora ele já mudou, agora quer ir. Nós vamos no trator em parado, rapaz. É, rapaz, ainda é melhor você entrar aí. Para baixar o lombo. Eita, cabra, velho, cheio de pantinha. Ele diz não, é para fazer charme. Eu estou pegando, estou cubando ele. Ele diz não para fazer charme. Traz ou não traz? Oh, filho. Cocada? Para que cocada? Quer não, cocada. Quer deixar aí? Vou. Nós só chegamos lá e voltamos. Oh, meu filho. Você me ajuda a trabalhar? As corretas onde? Estão chegando. É nove, sai, sai. Estão chegando, meu filho. É nova, velho. É nova. Aí você fica feliz com as correias. O que é que eu pôs as correias para ir lá? Foi Aguinaldo Brito. Ele mora em São Paulo, velho. De um abraço. Abraço. Aguinaldo. Sai, sai, cabra. Sai. Sai, machu. Sai, minha. Eita, agora sim ele gosta de Francisco. Qual é? Eita. Você está doido, menino? É, não? Vamos botar o saca aqui. Daqui a pouco nós vamos botar pegado lá. Cara lambida vai, Mariano. Pronto. Não posso não. Pode. Tu vai lá. Mas olha o que o cara lambida está roiando. Olão, tu vai agora, hein? Eita, nega bonita da fera. Olão, pode pegar pneu, pode pegar pneu. Você está doido? É que tem outra. Pode pegar pneu? Ele não pode estar olhando a revista, não. Olão, pode pegar pneu. Pegar pneu aonde? Lá em Paulo. Lá em Paulo? Não, não vamos pegar a cinza, rapaz. Não é pneu, não. Não, vamos pegar a cinza. Vai agora? Bora? Bora. Bora, bora, bora. Só tinha essa ali. Só tinha essa. Bora. Agora vai me ajudar a trabalhar. Ou nada. Hein? Ou não. Eu não vou ajudar, não. Estou com as minhas pernas doendo. Mas desculpe, é isso, hein? Ó, meu filho. Sim? Você me ajuda. Vai para que você quer a cinza, hein? A cinza é. Eu adubo as minhas plantas. Olha lá, vai sentar a cinza aqui, hein? Hein? Não, vamos no trator, rapaz. Bora, bora. Agora está com medo, né? O momento de paralisação do cara lambida. Bora lá, é ligeiro. Vai ser só o ouro. Quero menos um saco de cinza para eu botar nas minhas plantações. Olha lá, tem um meteiro aí, ó. Um meteiro? Vixe, né? Ela é cara lambida. Agora arrumei, ó, galera. Está virando. Está virando, ó, é. O que está virando aqui, ó? É garante. Hein? Ó, ele vira o ferrão, ó. Mata ele, né? Mata ele, é cara lambida. Não. Pronto. Tirei a casinha dele. Agora ele está desabrigado. Agora você é sem terra. Sem teto. Agora pega o beco. Eu te ordeno, cara. Pega o beco. Deus mandou eu. Foi o modo de reinar. Ó, esse bicho que voa, Deus mandou a gente reinar sobre eles, cara. Eu só tirei aqui, porque aqui é o tratorzinho, cara. Eu não quero casinha aqui, não. Ele vai fazer. Se ele quiser fazer na T, ele faz. Mas aqui no tratorzinho, não. Deus me mandou. Foi para reinar só você, cara. Então, não venha para o tratorzinho aqui, não. Beleza? Sai. Pode pegar o beco. Eu não quero você aqui no trator, cara. Entendeu? Não, eu vou tirar a sua vidinha. Pode sair, cara. Quem é que tinha coragem, galera, de teimar mais um bicho desse? Um maribão do vermelho, ó. Ó o bicho aqui, ó. Ó, é. Será que tem aí na região de você esse bicho? Eita, bichão bonito. Só tirei a casa dele, porque está no tratorzinho aqui. Aí nós vamos mandar com o tratorzinho. E não é para ele fazer casa no tratorzinho, não. Ele vai fazer no outro canto. Matar não, cara lambida. Matar ele. Matar ele. A solução é matar, é? Eu pego a filha e vou matá-lo. Tu tem coragem de matá-lo? Matar ele. Eu duvido de tu ter coragem, mano. Logo, isso é manso. Isso dá uma dentada no cabo, aí o dente dele é bruto, galera. Olha. Eita, aqui tem que ter coragem de mexer nesse bicho. Não é qualquer um, não. Isso é o cavalo do cão. Maribão do vermelho. Nós chamamos de meteiro, não tem? Esse é o meteiro. Agora eu quero que ele saia do tratorzinho. Saia que nós vamos sair, sim, do trator. Saia. Saia, seu caba. Ai, ai. Pronto. Vai embora. Vai embora. Não quero nada com tu, não. Aê, dominei o bicho. Galera, dá partida aqui no trator. Eu vou contar com a ajuda. Você tá doido, menino? Vou contar com a ajuda do cara lambida. Feliz ano novo pra você, meu filho. Mas não venha mais, não. Fazer o cadastro. Tirei. Eu vou contar, hein? Vou montar. É? Vou montar, é. Quer ir de pé? Eu vou montado. Então bora montado, Samu. Pode almoçar, por favor. Olha, ele tá pensando em almoçar, por isso que ele não queria ir, mano. Oi. Bora. Sabe qual é a instrução? Não tem esse ferro aqui? Tem. E esse outro? Tem. Você vai andar segurando aonde? Aqui. Não, rapaz. Aqui é lá. Nesse ferro e nesse outro. Nesse outro, né? Não tem ninguém na rua, não, não. Não tem ninguém na rua, não. Tem gente na rua. Bora. Vai, pega nesse e pega no outro. Pega nesse aqui. Pronto? Pronto. Tá seguro? Pronto. Pronto. Agora nós vamos lá, galera. Acompanha aí que o Francisco Sanfoneiro vai ajudar eu a trabalhar. Não vai? Bora, bora. Você vai trabalhar, mas eu, né? Bora, bora. Não vai? Vou, bora. Pronto. Show de bola. Um abraço, galera. Tamo junto.